Nem coisinha gostosa Eu beijei tua boca, não dá pra esquecer Ei menina bonita, eu só quero você Nem coisinha gostosa, te quero demais Não importa aonde pra mim, Deus tu faz Eu beijei tua boca, não dá pra esquecer Ei menina bonita, eu só quero você Vou te dar meu calor Minha vida quer um amor A noite toda poder brincar Nos seus beijos me embriagar Faz amor como ninguém Se eu revolar com o igual que tem Com você quero me acabar Vem correndo, vem me amar Nem coisinha gostosa, te quero demais Não importa aonde pra mim, Deus tu faz Eu beijei tua boca, não dá pra esquecer Ei menina bonita, eu só quero você Nem coisinha gostosa, te quero demais Não importa aonde pra mim, Deus tu faz Eu beijei tua boca, não dá pra esquecer Vem menina bonita, eu só quero você Vou te dar meu calor Minha vida quer um amor A noite toda poder brincar Com seus beijos me embriagar Faz amor como ninguém Eu revolar com seu beijos me embriagar Eu revolar com o igual que tem Com você quero me acabar Vem correndo, vem me amar Nem coisinha gostosa, te quero demais Não importa aonde pra mim, Deus tu faz Eu beijei tua boca, não dá pra esquecer Vem menina bonita, eu só quero você Nem coisinha gostosa, te quero demais Não importa aonde pra mim, Deus tu faz Eu beijei tua boca, não dá pra esquecer Vem menina bonita, eu só quero você E aí